Negros Também caiu Na goma do seu canto até zumbi também ouviu A paz na terra a própria guerra nos traiu Mandela já foi sobre toda a África sorriu Até o muro de Berlim também caiu Na goma do seu canto até zumbi também ouviu A paz na terra a própria guerra nos traiu Negro Negro Libertar Negro Negro Libertar 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 Negro 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 É negro, é negro, é libertad É negro, é libertad É negro, é negro, é libertad É negro, é negro, é libertad 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 É libertad O que é isso?